O tom alaranjado no céu é o registro oficial que anuncia a chegada de um novo dia. O amanhecer pode ser encarado como um recomeço, como uma oportunidade para compor novas histórias. A cada dia, há quem levante da cama assim que os primeiros raios de sol se apresentam ao mundo. Pessoas que iniciam cedo a sua rotina diária. Segundo um estudo científico, essas pessoas podem ter menos chances de desenvolver a depressão ou transtornos de ansiedade. Só que para você ter noção, a Organização Mundial da Saúde colocou o Brasil em segundo lugar entre os países da América com o maior número de pessoas depressivas. Na quarentena, o quadro ficou ainda mais delicado. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de São Paulo, com 11 países, mostrou que o Brasil tem o maior número de casos de pessoas com depressão e ansiedade durante a pandemia. Mas uma atitude pode mudar a melhorar esse quadro de depressão. Sim, levantar cedo da cama pode diminuir a probabilidade de ter depressão, ansiedade e aumenta as chances de a pessoa relatar um bem-estar maior. A pesquisa que comprova o benefício de acordar cedo foi publicada na revista científica Molecular Psiquiatry. O estudo utilizou dados de sono coletados por monitores usados por mais de 85 mil britânicos. Os pesquisadores avaliaram o sono e o humor dessas pessoas e chegaram à conclusão que sono desalinhado é igual à depressão e ansiedade. Bons sonhos igual à maior sensação de bem-estar. Os estudos sobre a relação do sono com os transtornos emocionais não param por aí. Uma outra pesquisa realizada pela Universidade do Colorado, Universidade de Harvard e Instituto Massachusetts concluiu que levantar mais cedo reduz em 23% o risco de depressão. E não só isso. O estudo mostra também a importância de dormir cedo e de manter a regularidade do sono. Nesta pesquisa foram analisados dados de mais de 840 mil pessoas. Dormir é mais ou menos como zerar o jogo, virar a página, dar um pause para depois continuar mais revigorado, sabe? É aquele intervalo essencial durante uma partida de futebol, por exemplo. Em poucas palavras, dormir bem é mais do que necessário. Um bom sono reduz o estresse, melhora a memória, o raciocínio, até rejuvenesce a pele. Nem sempre é fácil acordar, mas o grande espetáculo das cores douradas do sol vai fazer esse esforço valer a pena.